A SABSEC, estando ligada à Associação Empresarial de Braga neste protocolo, demonstra a credibilidade também que tem no mercado para ser escolhida como tal, como parceiro da Associação Empresarial de Braga, onde pode ajudar os seus associados, no fundo, no seu dia-a-dia, a fazer uma gestão da sua carteira de seguros. A SABSEC tem essa capacidade, pela estrutura que tem instalada no mercado, de poder prestar um bom serviço e de dignificar a Associação Empresarial de Braga a este nível, trazendo uma mais-valia para os seus associados na gestão do seu negócio no dia-a-dia, seja ele qual for o negócio. Foi com muito orgulho que estivemos hoje aqui a renovar esta parceria e que fazemos parte, e estamos no cartão do associado, com a nossa marca representada, onde nos vai ajudar, com certeza, também a ter mais notoriedade. Por tal motivo, nós estamos muito satisfeitos por aquilo que fizemos hoje e por esta assinatura, e quero mais uma vez agradecer ao Sr. Presidente, Dr. Macedo Barbosa, e à toda a sua direção, por terem novamente escolhido a SABSEC para ser parceira da Associação Empresarial de Braga na área dos seguros. Acabámos de assinar um protocolo de cooperação com a SABSEG, a maior corretora de seguros nacional, com a finalidade de disponibilizar aos nossos associados as melhores condições de seguro para as suas empresas e para as suas famílias. De maneira que, com este serviço, cumprimos uma missão que nos está destinada, que é a defesa dos interesses de todos os associados. A quem convido para solicitar uma abordagem às suas condições seguras, porque temos a certeza absoluta que as melhores condições de seguro, tratámos delas hoje com a SABSEG para disponibilizar a todas as empresas, a todos os associados e suas famílias.